Começou o terceiro dia, maratona de quiz, último dia de várias perguntas em português para que você possa aumentar o seu vocabulário e realmente falar da mesma forma que você falaria o seu idioma nativo, sendo que falando português, é claro, né? Galera, vocês vão se divertir muito, mas muito mesmo, nessa maratona de quiz, esse é o último dia. Espero que vocês participem muito aí nos comentários, ok? Deixem aí comentários de onde vocês são, participem. Quanto mais vocês participam, mais aprendem, ok? Façam anotações, espero que vocês gostem e vamos lá! Tudo certo aí, galera? Está todo mundo preparado? Posso começar? Posso apertar o play para a gente começar a jogar hoje, o último dia? Pronta? Tudo bem? Ok, 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 vamos lá. Então, galera, bem rapidinho aqui. As cinco primeiras perguntas são um pouquinho mais fáceis. As cinco, depois da quinta, né? Começa um pouco mais difícil e as últimas cinco, um pouco mais fácil, ok? E as últimas cinco perguntas valem o dobro. Valem o dobro, beleza? Então vamos lá. Um, dois, três... Vamos! Vamos! Ok! . Go, 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 go. Quero ver, quero ver. Fala da equipe, gente. Opa, opa, opa. Boa, galera. É isso aí, lazer. Momento de lazer. Não confunda com a palavra laser. Que é um laser, tipo um feixe de luz. Laser, lazer. E a segunda que vocês colocaram aí foi pingente. Quem é que pode falar para mim aí nos comentários o que é pingente? Que a gente teve até uma discussão sobre, em espanhol, como era que se escrevia, se era com G, se era com J. Falou Eduardo aí. Pingente e colgante. Dije. Dije. Yo te dije que este dije era lo mejor. Era el mejor. Yo te dije que este dije era lo mejor. Caramba, que coisa estranha. Beleza. Ok, galera. Vamos lá. Continuando aqui. Ok, vou explicar para vocês manchete aqui. Vamos explicar os dois. Isca é o que você usa para você pescar. Para você pegar um peixe. Você tem um anzol. Você tem um anzol. E você coloca a isca no anzol. Então o peixe vai lá e... Então essa isca é para pegar, entendeu? É uma isca. Uma armadilha, digamos assim, entendeu? E a manchete vai ser uma reportagem, uma notícia do jornal que sai na capa. Sai na frente para todo mundo, ok? Essa aí é uma manchete. Foi manchete. Foi capa. Beleza? É isso aí, Rebeca. Isca é carnada. Carnada é isca. É isso aí. Vamos lá. Continuando. Pergunta número dois do último dia da Maratona de Quiz. Oi. Opa, Adriana. Adriana por aí. Adriana, você está com tudo, viu? Não está perdendo o dia. Ok. Adriana Costa Rica em primeiro lugar. Costa Rica, Gaibu em segundo lugar. Costa Rica também. Adriana, Colômbia, terceiro lugar. Marianela, quarto lugar. Também da Costa Rica. Costa Rica está dominando hoje. E Eduardo, deve ser, né? Edu, da Colômbia. Vamos lá. Continuando. Isso é fácil, fácil, fácil. Boa. Eu sabia que você ia acertar, né? Isso aí está bem fácil. Fralda. Agora, como se diz em português falda? Em espanhol falda, que las muchachas utilizan falda, como seria em português? Como seria falda? Opa. Estou vendo aí que muita gente sabe, né? Saia, 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 saia. Beleza. Saia, saia. Saia para onde? Saia daqui. Saia, saia, saia. Beleza, galera. Vamos lá. E filhote. Quem é que pode me falar o que é filhote? Pouca gente conhece essa palavra. Filhote. O que seria filhote? Perrito pequeno, ok? Bebê de animais. É isso aí, bebê de animais. Por quê? Cachorro em português não é como pequenito. Cachorro pode ser grande também. Não tem que ser como cachorrito. Cachorro é como qualquer coisa. Grande, pequeno, grande. Ah, mas é um filhote. Ah, você tem um cachorrinho, né? Tem um cachorro que é filhote. Então tem um cachorro que é grande. Ok? Beleza, galera. Como é que tá indo aí? Tudo certo? Tudo em ordem? Estão conseguindo responder a tempo? Alguma coisa aí que tá com algum problema? Que não tá funcionando bem? Deixar nos comentários. Tá tudo bem? Estão falando aí? Sim, tudo bem até agora? Ok, fala aí pra mim, ok? Que eu tô aqui e eu não tô vendo aí do lado de vocês. Então se qualquer problema aí de som, de não tá passando tal coisa, não tá aparecendo não sei o quê, avisa pra eu resolver por aqui. Beleza? Ok, galera. Participem nos comentários. Eu quero ver os comentários de vocês aí. Quero ver atividade. Quero ver ação. Ok, vamo lá. Vamo ver quem que tá no pódio. Opa! Costa Rica, Gaibu em primeiro lugar. Adriano em segundo. Matias do Chile. Olha o Chile aparecendo aí outra vez, hein? Aulín Costa Rica e Natália Colômbia. Será que Natália da Colômbia vai ganhar, hein? Porque até agora não teve nenhum colombiano que ficou nos três primeiros lugares. Será que vai ser hoje, Natália? Será que vai ser hoje, Natália? Vamos ver. Vamos ver. 90197, ok. Bacana. Chácara. É uma chácara, ok? Beleza. Muita gente já sabia, né? Agora vamos começar com umas perguntas mais difíceis porque isso tá muito fácil, pessoal. Vamos colocar aqui um pouquinho mais de nível pra vocês, né? Agora, quem é que sabe o que é trecho? Essa aqui, trecho. Trecho em português. É o quê? Um trecho. O que seria um trecho em português? Vamos ver se vocês estão bons aí. Vamos ver se vocês sabem. Cadê, cadê, cadê? Quero ver aí. Ninguém sabe. O que é trecho, trecho, trecho. Parte de um caminho, Maria Delgado, ok? Uma parte, um caminho, uma parte, ok? Mas será que é um caminho, somente um caminho físico ou também pode ser um trecho de um texto? Ou de um parágrafo? Um trecho. Também pode ser, ok? Um trecho de um texto. Ah, eu gosto muito desse trecho, ok? E pardal, pessoal. Pardal é um pássaro muito típico no Brasil. É um pássaro bem típico no Brasil. É pardal. É um pássaro bem comum. Ou pode ser também um pardal que a gente usa pra aquelas câmeras de multas, né? A gente também, no Nordeste, fala pardal. É o pardal, pardal, pardal. As câmeras. Tem as câmeras. É o pardal. Ok? Beleza, galera. Vamos lá, continuando. Pergunta quatro de cinco. Vamos ver quem é que tá liderando por aqui. Opa! Tem duas pessoas da Colômbia já aqui nas primeiras cinco posições. CR Gaibu, Costa Rica, né? Adriana Costa Rica, Natália Colombo em terceiro. Adriana em quarto e Aulim em quinto. Ou quinta. Não sei se Aulim é nome de homem ou mulher. Não sei. Não tenho certeza. Desculpa aí. Mas é a primeira vez que eu ouvi esse nome. Ok, vamo lá. Quero ver, quero ver. Aulim, mulher. Beleza, Aulim. Ok, galera. É isso aí, um soco. Alguém pode me falar um sinônimo de soco em português? Tem outras formas de você falar soco em português. Assim, você pode falar um soco em peia, Eduardo. Peia. Peia é você... Ou seja, uma peia pode estar incluído também em um soco. Mas peia pode ser um chute, uma cabeçada. Mas um soco sempre é... E surra também. Pode ser qualquer coisa. Tipo... Ok, falaram aí. Cris. Cris Puccioli. Murro. Diz que é a Alexandra. Punhetaço. Se você falar em português. Punhetaço, punhetaço, punheta... Vou entender outra coisa, ok? Vai dar errado aí o comentário. Vou dar um punhetaço e não sei quem. Punhetaço? Como assim? Não sei se vocês sabem o que é punheta no Brasil. Mas cuidado com esse punhetaço aí, ok? Beleza. Agora. O que é mola? Mola em português. Mola, mola, mola. Quem sabe o que significa mola? Boa, Ignácia. Boa. Airogla. Villalobos. Muelle. Felicite, Elori. Muelle. Gabriela falou que era dente. Não. Não é mola nos dentes. Não, não, não. Mola é tipo na suspensão do carro, né? Tem a mola, né? Ou numa cama também. Tem mola na cama, ok? Beleza? Ok, galera. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Última pergunta mais fácil para vocês. Vai começar as mais difíceis. Olha só. Costa Rica, Gaibu, primeiro. Adriana, Costa Rica, segundo. Adriana, Colômbia, terceiro. Aulim, Costa Rica, quarto. Ignácia, quinta posição. Vamos lá, pessoal. Continuando. Essa é a última pergunta mais fácil. Vai começar as mais difíceis. Daqui. Açaí. Açaí, não. Galera, olha só, tem gente comentando aqui as respostas no comentário, mas deixa o comentário com a resposta errada. Então não confie muito não, ok? Ok, grelhar, né? E número 13, assanhar é o quê? Quando tem um cabelo que pode estar penteado, meu cabelo, ou pode estar assanhado, ok? Pode estar assim, assanhado, ok? Tá todo assim, tipo, ah, seu cabelo tá todo assanhado, pentei esse cabelo, tá todo assanhado, ok? Ou também, se liga nessa, se liga nessa. Tem uma forma de você falar que uma pessoa é muito assanhada. Essa menina é muito assanhada. Ou esse menino é muito assanhado. Quem é que sabe o que significa isso em português? Uma pessoa assanhada. Nossa, você é muito assanhada, hein? Oh, você é muito assanhado. Não, não é metida, não é atrevido, ok, Cris. Safado. É, né? Tipo, oferecida também, oferecido. É uma pessoa assanhada. Essa menina é muito assanhada. Assim, muito... Se entrega muito, né? Tipo, é muito assim, mostrão, né? Ele fala assim. Beleza? Ou assanhado também, ok? Tá bem parecido aí com safado, safada. Ok, galera? Como é que tá indo aí? Tudo certo? Tudo certo até agora? Estão prontos? Estão prontas para começar as perguntas mais difíceis? Quero ver aí, quero ver nos comentários. Estão prontos? Prontas? Motivada tá falando aí? Ok, Rebeca, sim. Cláudia tá falando e tá com medo das próximas perguntas. Não se assuste, menina. Não se assuste. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ok, pessoal. Vamos lá. 1, 2, 3. Oficialmente começando aqui as perguntas mais difíceis do dia 3 da Maratona de Quiz. Oi. Ai, caramba. Eu sempre esqueço que ia aparecer esse resultado. Opa! Matias, Chile, apareceu por aí, hein? Adriana em primeiro, Matias em segundo, do Chile, Aulín, Costa Rica em terceiro, Natália Colômbia em quarto lugar e Adriana da Colômbia quinto. Nossa, tá bacana, hein? Tá disputado hoje. Quero ver. okay, que eu achei. Tá falando o Khan, tô falando o Khan do celular. Deixa eu ver. E as próximas, as perguntas serão mais rápidas, ok? Caramba, e o pessoal viu que a pergunta era difícil? Vocês aí deram uma boa revisada nas perguntas lá no Telegram, né? Imaginam, não acertaram todas aqui. E galera, quem é que sabe o que é lambuzar em português? Lambuzar. Se lambuzar, tá todo lambuzado. O que seria? Eduardo tá falando que é babear-se, babear-se. Adriana tá falando que é sujar. Matias, manchar. O que mais? Passar a língua? Como assim? Como assim? Lambuzar, passar a língua. Comer, derrubando tudo, né? Comer, derrubando tudo. Você tá se lambuzando, você tá se sujando, ok? Esse aí você aí tá se sujando, beleza? Ok, galera, vamos lá. Como é que é? Fisconeando, nossa. Embuciar, que é isso? Você é espanhol? Embuciar? Nossa. Embuciar? Sempre aprendo mais palavras com vocês daqui. Ok, continuando. Oh, ninguém se mexeu, hein? Ninguém se mexeu aí nas posições. Vamos lá, galera. Que vai ver a participação de vocês aí nos comentários. Vamos lá. Pergunta 7 de 15. Uh, essa é difícil. Beleza. Verba, né? Verba é uma forma bem formal de se referir a dinheiro. Vocês vão escutar muito no jornal também. A verba foi destinada, tal coisa. Eles falam verba, ok? Verba. Beleza? E o que seria miolo em português? Eu acho que a gente viu essa palavra no primeiro dia, talvez. Se no primeiro dia a gente viu essa palavra. Miolo. Esteban tá falando que não tem miolo ou que não tem verba? Que nome é difícil, né? Esse é verba. Beleza. Miolo. Você tem um pão no pão. A partir de dentro do pão, tem o miolo do pão. A gente se refere muito a isso. A partir de dentro do pão é um miolo. Então, às vezes, você pode comprar um pão que não tem miolo. É um pão doido, ok? É um pão louco. Não tem miolo. Ou uma pessoa também que não tem miolos na cabeça, ok? Caramba, essa pessoa é desmiolada, é doida, é louco, ok? Beleza. Galera, vocês já sabem que eu não vou explicar todas as palavras aqui porque todas essas palavras já estão explicadas no curso VIP, ok? E tem material PDF, material em áudio, tem os vídeos, tem transcrição, tem um montão de coisas para que vocês possam memorizar bem mais, de forma bem mais efetiva, ok? Porque aqui vocês veem por cima, né? Tipo, a palavra. Ah, veio uma palavra aqui, desapareceu. Ok? Então você tem que fazer muita anotação dessas palavras para você lembrar, se você não tiver um vídeo, um áudio, um PDF para estar revisando isso, beleza? Agora o amarelinho. Farpa. O que é farpa em português? Farpa. Eu vou explicar duas coisas para você. Lembra para mim. Lembra aí. Farpa em português. Adriana Hidalgo. Astídia. Astídia? Essa é um pouco mais difícil, né? Quando você pega um pedaço de madeira e aquele pedacinho fica dentro do seu dedo. Fica... Entra no dedo. Caramba, uma farpa entrou aqui no meu dedo. Você pega um pedaço de madeira e sabe? Tipo, entra aquele pedacinho que incomoda, ok? Josefa está falando que é cisco, mas cisco é outra coisa, Josefa. Cisco é outra coisa. Ok? Entra aqui, ó. Pá, no dedo. Beleza? Agora, detalhe. Anotem. Anotem essa expressão, ok? Anotem essa expressão. Estão preparados aí no caderno? Trocar farpas. Trocar farpas com alguém é você discutir com alguém. É você ter um problema, ter um conflito com alguém. Entendeu? Quando você tem um choque com alguém, você está trocando farpas. Está brigando ali, está discutindo. Nossa, eles trocaram farpas. Usa muito assim, tipo, em debates, em alguma discussão, sabe? Então, eles trocaram farpas. É uma coisa assim, tipo, forte. Entendeu? Isso é trocar farpas. Mas... Ah, ok. Maria Delgado também. Muito bom. Muito bom, Maria. O comentário aí. Farpa pode ser também para um arame farpado, né? Que é aquela cerca que você coloca para os animais não passar, ok? Ou também coloca para seres humanos aí não passar também. Coloca aí a cerca. Arame farpado para ninguém passar, né? Para o outro lado. Ok, vamos lá, pessoal. Próxima. Vamos ver como é que está aqui. Opa, rapaz, parece que a Colômbia vai estar no pódio hoje. Colômbia, Chile e Costa Rica. Cadê a Argentina? Galera, cadê a Argentina? Eu não vi o pessoal da Argentina aí. Tem alguém da Argentina conectado aí? Todo dia a galera da Argentina está lá em cima. Eu estou vendo o pessoal da Argentina aí conectado. Ana está falando que está na posição 25. Está na sexta posição, Rebeca. Ah, ok. Beleza, beleza, galera. Vamos ver se vocês sobem aí, né? Respondam rápido. Quanto mais rápido, mais pontos. Décimo lugar, Klaus. Ui, essa é difícil. Essa é difícil. Eu pensei que todo mundo ia errar essa. Nossa, vocês estão aprendendo bem, né? Boa, boa, boa. Estou gostando. Agora, quem é que pode me falar o que significa corriqueiro em português? Algo corriqueiro em português. Vamos lá. Algo corriqueiro. Emmanuel está falando que é algo que se repete, se repete, não se repite, repete, que se repete muito, ok? Sinônimo de algo que acontece frequentemente. Muito bem, Sônia. Bacana, bacana, bacana. Algo que acontece frequentemente. Maria, Ignace, alguma coisa que acontece sempre. Algo corriqueiro, né? Isso aí já é uma situação corriqueira aqui. Bacana, galera. Parabéns aí pela resposta correta. A gente usa muito esse breu pra se referir, tipo, uma rua que está muito escura. Nossa, eu não gosto nem de chegar tarde aqui porque é um breu. É um breu. É tudo escuro. Entendeu? É tipo, perigoso. É um breu. Vai no breu aí. É um breu. Ok. Lá vai. Próxima! Aqui eu cliquei duas vezes. Foi mal, galera. Não deu pra ver. Meu, eu acho que eu estou tomando mate aqui. Eu estou um pouco acelerado. Aí eu cliquei duas vezes rápido e não deu nem pra ver o... Caramba. Peru. Ok. Ter sol, né? Quando você está com o olho inchado, né? Agora, o que é que significa meigo em português? Que muitas pessoas colocaram aí errado em português. Meigo. Pequeno inchaço nas pálpebras. Meigo. O que significa meigo em português? Porque não é pálpebras inchadas. Ingrid está falando aí que é doce. Maria Delgado, que é dengoso. Meigo. Pessoa carinhosa. Cris Pucciol. Pessoa carinhosa. Maria Cecília fala que não tem ideia, não sabe. Adriana, não tenho nem ideia o que é. Mas é uma pessoa doce, ok? É uma pessoa... Um bebê é muito meigo. Um bebê que fica rindo. Gosta de brincar. É muito meigo, ok? Ok, ok. Vamos lá. Vamos ver quem que está aí na liderança aqui. Vou clicar somente uma vez. Opa! Adriana Costa Rica em primeiro lugar. Natália Colombo em segundo lugar. A Aulim em terceiro. Matias do Chile em quarto. E Adriana Colômbia em quinto. E as pessoas da Argentina ainda não estão aparecendo. O que está acontecendo, Argentina? O que é isso, Argentina? Tá bom. A Rebeca falou que apareceu, mas eu não vi. Opa, bacana, galera. Azia, né? Você está com azia. Está com aquela queimação no estômago. Agora eu quero saber se vocês sabem o que é dobradiça em português. Dobradiça. É uma palavra bem específica. Pouca gente conhece essa palavra. A dobradiça. Eu não sei nem como é que é em espanhol, na verdade. Como é que se chama? Las de sagra. Junta das portas. É isso aí. A junta das portas, né? A dobradiça, né? Olha só. Agora, galera. Aproveitando aqui. Essas coisas são improvisadas. Durante aqui a maratona, vai aparecendo algumas palavras. Eu lembro de algumas coisas. A gente falou de dobradiça. Eu lembrei de dobrar. E eu lembrei de uma expressão que é quando você tem que encontrar uma maneira para resolver isso de alguma forma. Você tem que se desdobrar. Ok? Se desdobre. Você tem que se desdobrar. Eu tenho que me desdobrar para resolver isso. Desdobrar. Você desdobra. Você está dobrado e está desdobrado. É como você, tipo, aparecer, né? Você está todo dobrado assim e você tem que resolver. Tem que abrir. Ok? Isso é se desdobrar. Beleza? Ok. E quem é que sabe o que é pavio? 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 Quero ver aí participação da galera no chat. Vai lá com tudo. Quero ver aí, galera. Comentários aí de vocês. Onde acende uma vela. Um pavio. Qual é aquela expressão que a gente usa em português quando alguém não tem paciência? Que tem alguma coisa a ver com pavio também. Tem a palavra pavio. Como é que se chama? Uma pessoa que não tem paciência. Nossa, você tem... Você tem o quê? Opa! Aí, ó. Ingrid, Maria, Ignácia. Pavio curto. Pavio curto. Mecha curta em espanhol? Você tem mecha curta? Sério? Não conhecia. Mecha curta? Mas mechas, vocês falam também mechas pra cabelo, né? Tipo, mechas, tem o pelo. Mechas. Espanhol é muito louco. Sério mesmo. Eu acho que é mais difícil aprender espanhol que aprender português. Sim, mechas o pelo. Um problema se prendeu na mecha. Mechon. Mechon. Na mecha. Beleza, pessoal. Vamos lá, continuando. Eu tô gostando de ver. Tô gostando de ver a participação de vocês aí nos comentários. Eu gosto muito disso, como eu falei com um vídeo anterior pra vocês. Quanto mais eu vejo a participação, o compromisso, mais eu me animo, ok? A gente tem que estar assim. Tem que estar ativo com o idioma. A gente tá com toda. Beleza? Preparados, preparadas. Vamos continuar. Pergunta número 11. Aqui as posições não mudaram. Vamos continuar aqui. Foi. As últimas cinco perguntas que valem o dobro. Mas essa palavra já tá lá, né? Será que eu coloquei essa palavra aí dentro? Familiar. Ok, catraca. Isso mesmo, galera. E quem colocou coturno? Quem é que sabe aí o que é coturno? Coturno. Alguém sabe o que significa coturno em português? Quem é que sabe? Cris falou que é uma bota. Matias Herreroz falou que é um tipo de calçado. Sônia Lara. Botas militares. Perfeito. É uma bota militar. Ok? É um coturno. Geralmente vem daí, né? Tipo uma bota militar. Na guerra lá, você pega um coturno, né? Pra se proteger. Pra caminhar por cima das pedras, por cima de fogo, por cima de tudo. É um coturno. Beleza? Ok, galera. Parabéns aí. Vocês colocaram catraca. Continuando. Opa, opa, opa. Mudou um pouquinho por aqui. Adriana Costa Rica em primeiro lugar. Natália Colombo em segundo. Matias Schiele em terceiro lugar. Aulim Costa Rica em quarto lugar. E Gabi Argentina apareceu. Argentina! Gabi representando a Argentina aí. Parabéns, hein? Chegou. Então a gente tem Costa Rica, Colômbia, Chile e Argentina disputando aqui o pódio. Beleza. Vamos lá. Estamos quase. Estamos quase. Raider, todas as palavras são novas pra mim. Anote tudo. Anote tudo. Rapaz, eu não tô acreditando que eu expliquei pra vocês o que é trilho. Faz uns 5 minutos, 10 minutos e vocês colocaram trilho. Mas vocês estão vendo como é a coisa? Você tem que repetir, repetir, repetir até você realmente absorver. O que é que significa cada palavra. Porque é muito normal acontecer isso. Cara, você explica alguma coisa. Depois de 10 minutos a pessoa já esqueceu. A pessoa já vai colocar a resposta errada, né? Mas é repetição, galera. Então, vinheta. Alguém aqui acompanha canais no YouTube? Canais de youtubers brasileiros? Conteúdo em português pra brasileiros? Alguém acompanha algum canal aí no YouTube? Vocês já escutaram o pessoal falando? Roda a vinheta! Roda a vinheta! Quais são os canais que vocês acompanham no YouTube em português? Que não seja de aula de português, ok? Conteúdo em português pra brasileiro. Que vocês consomem na internet. DW Brasil, de noite, Flávia Kalina, Porta dos Fundos. Papo de segunda. Tá gravando, né? Gabriel de Carvalho. Eu escuto Felipe Neto. Meus dois centavos. My two cents. Não sabia nem que existia esse canal. Cristão declarado, Porta dos Fundos. Lair Ribeiro, você sabia? Muito bom, você sabia. Bem curioso. Irmãos Piologos. Bacana, galera. Bacana. Bom saber aí. Eu dou minha recomendação pra vocês. Consumam mais material feito pra brasileiros, ok? Vocês podem consumir aulas de português? Claro. Vocês vão aumentar o nível de vocês. Vão aprender muito vocabulário. Vão aprender muitas coisas. Mas o maior tempo investido tem que ser em conteúdo nativo. do Brasil. O que o brasileiro tá consumindo que eu poderia consumir? Eu quero conteúdo feito pra brasileiro, entendeu? Eu não vou passar a vida toda consumindo conteúdo sempre pra pessoas que estão aprendendo português. Então você consome conteúdo pra aprender português, mas você tem que dedicar mais tempo pra o conteúdo consumido por brasileiros, ok? Aí, falando de rádio, Esteban. Rádio FM Gazeta. Beleza. Café Brasil. Luciano Pires. Muito bom. Recomendo, galera. Café Brasil aí pra vocês. Já escutei vários podcasts do Café Brasil que inesquecíveis. Até hoje eu levo aqui na memória. Ok? CBN Rádio. Eu tava escutando hoje a CBN. Ah, o que foi que eu escutei hoje? Ah. Tava escutando a CBN. Hoje eu escutei o pessoal falando... Auto-astral. Quando você tem um auto-astral é quando você tem energia, ok? Então a gente quer coisa aqui com auto-astral, ok? Auto-astral. Beleza? Você aí tá auto-astral. Tá com muita energia. Auto-astral. Deixa eu escrever aqui pra vocês, ok? Jovem Pan. Auto-astral. Beleza? Ok, pessoal. Continuando aqui. Vamos seguindo. Vamos ver quem é que tá aqui liderando. Eita, Gabi, Argentina. Eu falei da Argentina que não tava aparecendo, né, Gabi? Pera aí. Pera aí que eu quero... Pera aí que eu não vou subir isso aqui. Agora eu falei. Eu vou subir com tudo agora. Beleza. Adriana Costa Rica em primeiro lugar. Natália Colômbia em segundo lugar. Matias Schiller em terceiro. Gabi Argentina em quarto lugar. Lutando aí pra subir, né, Gabi? E a Olinda Costa Rica em quinto. Simbora. Cadê a Venezuela? Cadê a Venezuela? Tem muita gente da Venezuela também por aí, conectada. Vamos lá. Ficar no prego. Fiquei no prego. Tô no prego, ok? Caramba, tô no prego aqui. Fiquei no prego, ok? Você ficou aí? Agora, galera. O que é beirar em português? Em espanhol. Não, em português. Em espanhol seria o que vocês vão falar aí. Em português, o que é que significa beirar? Beirar em português. O que seria beirar em português? Verbo beirar. Comentários, chat, quero ver aí, comentário, ok, Sônia, tá muito bem, Sônia, 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 tá jogando, ela sabe muitas palavras. Norma, orillar-se, andar no borde, Rebeca, falou aí, né? Ok, galera, lembrei de uma expressão agora, com beirar, quando você fala comer pelas beiradas, é quando você faz algo, mas você não vai direto ao ponto, você não vai no centro da coisa, você vai comendo pelas beiradas. Isso vem de onde? Quando você vai tomar uma sopa, ou comer alguma coisa muito quente, e você começa, se você comer pelo centro, é onde tá mais quente, então você começa a comer por fora, né, até chegar no centro. Então, você tem que ir comendo pelas beiradas, tem que ir comendo pelas beiradas, até você chegar no centro. Não vá direto no centro, senão você vai se queimar. Então, isso é comer pelas beiradas. Anotem aí a expressão, ok? Tá comendo pelas beiradas, ok? Entendido como é que tá indo aí, pessoal? Tá indo tudo certo, tão conseguindo responder, tão conhecendo novas palavras em português, tão gostando da atividade. Quero ver aí, galera, compartilhe com os amigos, família de vocês, namorado, namorada, com cachorro, com gado, com tartaruga, com peixe, com todo mundo que vocês puderem compartilhar, porque tem muito conteúdo relevante aqui, ok? Muitas palavras, muita coisa pra aprender. Então, seria bem bacana se outras pessoas também tivessem a oportunidade de conhecer essas palavras que vocês estão conhecendo agora. Vocês vão aprender essas palavras, ok? Agora, rapidinho aí, antes de começar a próxima, entrar no embalo é quando você pega a velocidade com alguma coisa. Então, você tá começando a fazer algo, né? Você tá começando a fazer exercício, você ainda não pegou o ritmo. E, de repente, você pega o ritmo, você já entrou no embalo. Então, embalo é tipo a velocidade, é tipo um trem que tá passando e você vai correndo, 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 sobe no trem. Agora sim, eu entrei no embalo. Tô no embalo, ok? Tô aí no... constante, assim. Beleza? Maria Delgado, eu estou pegando no embalo. No carote. Tô pegando no embalo, vou pegar no embalo, pegando no embalo aí. Vai no embalo, vai no embalo, vai no embalo também. Tipo, a galera tá entrando no lugar, tá todo mundo entrando de vez, vai no embalo, vai no embalo, vai no embalo. Aí entra todo mundo junto, vai no embalo. Pegar embalo é pegar velocidade também, ok? Você tá no carro, você vai pegando embalo, vai pegando embalo. Estranho. Qualquer palavra repetida várias vezes soa tão estranho. Ok, vamos lá, galera, continuando por aqui. Pergunta 13 de 15, vamos pra 14 de 15. Argentina foi embora. Gabi, o que aconteceu? Adriana liderando aí. Costa Rica, Natália, Colômbia em segundo lugar. Matias, Chile em terceiro lugar. Aulim, Costa Rica em quarto lugar. E Adriana, Colômbia em quinto lugar. Ainda tem esperança pra todo mundo. Penúltima pergunta. Vamos sim, bora. Bora, bora, bora. Bora, Colômbia, vamos. Vai ganhar. Opa, bacana, hein? Sebo, lugar que vende livro usados. Agora, o que é chaleira em português? O que significa chaleira em português? Chaleira. O que seria chaleira? Para. Teteira. Teteira parece como uma para-bebê. Na teteira. Estante? Não. Bule pra aquecer água. Pra o chá. Eu achei muito estranho quando eu estava na Argentina que falaram pava. Por que eu falo pava? Eu lembrei de pavo. Um pavo. Um pavo. O animal, né? Como que ele põe a água na pava. Ele põe a água na pava. Ele pava? La pava? La pava. La pava. La pava. E eu que que pava que que é? Cafeteira. Caldeira. Mas caldeira é tipo maior, não? Caldeira. Estão falando aí. Caldeira é tipo maior. Argentina, pala ou teteira? Recipiente com tampa. Falou aí o Huawei. Y7 2018. Ok, galera. Vamos lá pra... Olha só a Colômbia em primeiro lugar. Uou! Adriana. Natália, Colômbia em primeiro lugar. Adriana, Costa Rica em segundo. Matias, do Chile em terceiro lugar. Aline, Costa Rica em quarto lugar. E Adriana, Colômbia, quinto. Beleza, galera. Vamos lá pra última pergunta. A gente tá quase acabando aqui. Tá quase acabando. Tem uns minutinhos mais. Pra gente terminar hoje a maratona de quiz. Três de três. Última pergunta. Fácil, fácil, fácil. Agora, agora. Que bom, que bom, que bom. Beleza, galera. Fofocar, né? Uma pessoa que fofoca muito. Qual é o adjetivo dado a essa pessoa? Essa pessoa fofoca muito. Essa pessoa é o quê? É uma... Ou é um... O quê? Boa. Ana, o berreiro, fofoqueira. Daniela, fofoqueiro. Ingrid, fofoqueiro. Ok. Fofoqueiro, fofoqueira. Fofoca. Tismoça, tismoça em espanhol. É em espanhol. É em português. Ok? Fofoqueiro. Ok. Olha só, galera. Verbo afastar. Vocês também podem falar. Fastar. Ok? Pode tirar esse A aí no começo. Você fala, afasta aí. Afasta um pouco aí. Afasta um pouco aí. Afastar. Ok? Afasta um pouquinho aí pra eu passar aqui. Afasta um pouquinho. Afasta, afasta, afasta. Ou seja, é correto você falar afaste um pouquinho, mas é muito comum que nós brasileiros a gente corte as palavras quando a gente tá conversando. Então, afasta aí. É muito comum. Afasta aí, afasta aí, afasta aí. Afasta aí, afasta aí. Fasta aí. Afasta aí. Afasta aí. Fasta aí. Fasta aí. Fasta aí pra sentar. Sabe aquele momento que você tá no sofá com várias pessoas e tá bem apertado, né? Não sei o que. Afasta aí pra sentar. Dá um espacinho aí pra mim, né? Afasta aí. Afasta aí. Abrir espaço. Ok. Abrir espaço. Beleza, galera. Vamos ver quem foi o ganhador ou é a ganhadora da maratona de quiz. Dia 3 de 3. Lembrando aí pra vocês que o primeiro lugar sempre vai estar levando aí uma assessoria VIP diretamente comigo, ok? E participação na videoconferência VIP do mês de setembro que a gente vai fazer, ok? É uma boa oportunidade pra vocês praticarem português aí com a galera que já fala muito bem. Sabe muito vocabulário. Vamos lá. O Gabi apareceu em terceiro. Natália Colombo em segundo. Matias do Chile. Boa, Matias. Parabéns, cara. Parabéns mesmo, hein? Parabéns, cara. E aí, galera? Como é que foi? Gostaram? Aproveitaram? Quero ver comentários de vocês aí. Gostaram? Aproveitaram aí? Aprenderam alguma coisa? Aprenderam alguma coisa? Galera, compartilhe o resultado de vocês como sempre. Eu vi muita gente compartilhando os resultados aí no Instagram. essa é a imagem do dia, ok? Essa roxa. Então, pegue essa imagem que tá lá no canal, no Telegram. Lá no canal, no Telegram. Pegue essa imagem. Etiqueta Felipe Brazuca, como tá aqui embaixo, ok? Etiqueta Felipe Brazuca e coloque quantas palavras vocês acertaram. Quantas de quantas, ok? 5 de 10, 5 de 10, 5 de 15, 8 de 15, 15 de 15. Participem, ok? Pessoal, bom saber que vocês participaram aí. A galera que participou uns 3 dias da maratona de quiz. Muito bacana. Fico muito feliz em saber que vocês participaram aqui com a gente. É um grande prazer fazer esse tipo de atividade. Espero estar fazendo mais atividades desse tipo dependendo da participação de vocês. Eu vi que vocês se animaram muito. Então, se vocês estão bem, eu tô bem também e eu trago mais conteúdo pra vocês. Lembrando, galera, mande o vídeo pra seus amigos. Eu vou estar publicando aí nas redes, ok? Mandar um e-mail pra você com os detalhes. E outra coisa, não esqueça do curso VIP que vai abrir matrículas. Eu vou deixar aí o link pra vocês. Agora, eu vou deixar o link pra vocês aí no chat, ok? Coloque o nome nessa lista. Coloque o nome nessa lista de espera. Se você está interessado em aprender, interessado em aprender todas essas palavras que a gente viu aqui hoje, coloque o nome na lista de espera, porque semana que vem vai abrir as matrículas. Beleza? Que bom, que bom. A gente ainda tem aqui 5 minutinhos e eu gostaria da participação de vocês aqui pra fazer uma revisão muito rápida das palavras que a gente viu nas aulas anteriores, ok? Aqui ontem, por exemplo. Qual é o verbo que eu uso quando eu pego a minha camisa e coloco por dentro da calça que a gente viu ontem? Qual é? Qual é? Qual é? Ensacar. É isso aí. Ensacar. Beleza. Bacana, galera. É isso aí. Arrumar. Eu posso estar me arrumando e eu posso ensacar a camisa, ok? Eu estou me arrumando e ensaco a camisa também. Beleza? Ok, outra. Qual é a expressão que você usa? Não, não. Qual é o nome daquela coisinha do que fica no banheiro que a água desce por essa coisinha e fica no banheiro, no chão? No chão. Fica uma coisinha assim. Opa! Alá, 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 alá. Boa, galera, boa. Eu fico feliz demais quando eu vejo que vocês estão aprendendo. Essa é uma satisfação para mim enorme. Eu vejo que vocês estão... Eu vi aí que muitas pessoas estão fazendo anotações. No começo a gente colocou aí um questionarizinho bem rápido. Muita gente fazendo anotação e esse é o resultado. Vocês realmente estão aprendendo, ok? Bacana. Agora, qual é a expressão que você usa quando o seu dinheiro está sendo perdido? Você está investindo nessa aí, mas o seu dinheiro está indo... Está indo... Por onde? Para o saco, não. Está indo para o saco, não. Ir para o saco é você morrer. Ir para o saco é você morrer. Gabriela Maldonado. Parabéns aí, Gabriela. Pelo ralo. Seu dinheiro está descendo pelo ralo. Está indo pelo ralo. Você está perdendo esse investimento aí que você está fazendo, ok? Esbanjar é outra coisa. Esbanjar é você exagerar. Consumir algo assim é exagero, ok? É você esbanjar, beleza? E a última palavrinha aqui. Qual é? Qual é? Qual é aquele verbo que eu uso quando eu estou suportando uma pessoa? Eu estou aguentando uma pessoa. Eu tenho que aguentar essa pessoa. Nossa. Como é que eu tenho que aguentar essa pessoa? Tantas horas aqui aguentando essa pessoa. Bacana. Estou vendo aí os comentários. Rebeca, Maria, Gabriela, Cláudia. Muito bom aturar, né? Estou aturando. Tenho que aturar essa pessoa. Humberto Rodrigues. Rodrigues, né? Filipe, obrigado pelo convite. Muito divertido o jogo. É um prazer, Humberto. Que bom que você participou aí com a gente. Galera, quem de vocês que estão conectados agora participou dos três dias? Os três dias de maratona. 45 perguntas. 45 perguntas. Eu, 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 eu. Estou vendo um montão de gente aí que participou dos três dias. Galera, vocês se deram conta da quantidade de palavras que vocês aprenderam nesses três dias. Simples, né? Três dias, 15 perguntas por dia e a gente vai falando de mais palavras por pergunta. E você vê a quantidade de coisas que você pode aprender. É nesse momento que você fala, caramba, eu ainda posso melhorar meu português. Né? Porque às vezes as pessoas pensam que já sabem muito. Ah, eu já sei, já entendo, já falo. Mas eu tenho um vocabulário de uma pessoa de cinco anos. Entendeu? Então a ideia é que você aumente o seu vocabulário e você possa se expressar da mesma forma que você faria no seu idioma nativo. Essa é a ideia, ok? Esse é o objetivo, que vocês cheguem nesse ponto. Beleza? Galera, chegando aqui no final, não esqueçam de compartilhar a imagem de hoje, dia 3 de 3. Está lá no Telegram. Se vocês não estão no Telegram, entrem no Telegram. Quem aqui está no Telegram? Quem está no Telegram? Quem está no Telegram? Eu, 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 eu. Galera, procurem lá no Telegram Felipe Brazzucca para vocês aprenderem todos os dias, ok? Mais conteúdo para vocês. E é bom porque, mesmo que você entre agora, nesse momento, você pode ver as publicações anteriores, ok? Deixando um link aí para vocês, canal em Telegram, ok? Ok? Aprender português, Felipe Brazucca. Pra finalizar aqui, última pergunta pra vocês. Fazer aqui. Vamos lá, pessoal. Estão preparados aí? Essa vai ser mais difícil, ok? Palavras em português com LH. LH, ok? Os dois juntos. LH, LH. Palavras em português com LH. Filho, ilha, trabalho, atrapalhar, folhas, atrapalhar, coelho. Qual mais? Qual mais, galera? Vamos pensar aí. Pavilhão, estou vendo a palavra que a gente viu aí. Filhote, aparelho, trilho, agasalho, boa, boa, boa. Entulho. Eu gosto demais quando vocês usam as palavras que a gente viu aqui na Maratona de Quiz. Nesses três dias. Fagulha, a Sonia colocou aí. Boa, joelho, bolha, mulher. Nossa, orelhão, atrapalhar. Galera, galera, bom demais, bom demais. Fico felizasso com a participação de vocês. Espero que vocês vejam aí os replays também que a gente vai estar publicando aí na internet. Lembre de participar, de compartilhar aí nas redes sociais também para eu ver quantas palavras vocês acertaram. Essa é a imagem de hoje. E não esqueçam que na semana que vem as matrículas do curso VIP estarão abertas, ok? E vocês poderão aprender várias palavras, beleza? Esse tipo de atividade aqui a gente faz também com os estudantes VIP. Não somente isso, outras coisas também, ok? Várias atividades online, beleza? Então, pessoal, um grande abraço para vocês de coração mesmo. Valeu mesmo a participação de todo mundo que ficou aqui até o final. Os três dias, cara, vocês estão aqui, eu vivo por vocês, sério mesmo. Todos os dias eu estou pensando em mais conteúdo para trazer para vocês aqui para que aprender o idioma seja uma experiência bacana, seja uma experiência divertida, entendeu? Então, pessoal, um abração e até a próxima! Valeu! Até mais! Valeu, um abração, um abração. Viva a Colômbia! Valeu, 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 valeu pessoal! Resultado final surpreendente de última hora! Matias aí do Chile ganhou em primeiro lugar, em primeiro lugar! São, tipo, dois a um para os homens, né? Primeiro ganhou uma mulher, depois ganhou um homem, depois ganhou outro homem. Então nós ganhamos, bacana! A ideia é se divertir através do processo de aprendizagem, ok? Não esqueçam, olha aí na descrição desse vídeo, as matrículas do curso VIP. Ou seja, esse curso VIP tem explicado no curso todas essas palavras, ok? Não esqueça de olhar aqui na descrição do vídeo, as matrículas estarão abertas por pouco tempo. Aproveite, porque tem um detalhe, ok? Veja aqui na descrição do vídeo, não perca a oportunidade. E pessoal, brigadão por ficar até o final. Espero que vocês tenham aprendido. Compartilhe o conteúdo com outros amigos também que queiram aprender português da mesma forma que você está aprendendo, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima maratona de quiz! Valeu, pessoal! Um abração, hein?